Mais um aplicativo lançamento que dá para você ganhar dinheiro rápido e que paga na hora, beleza? Já tenho prova de pagamento aqui, vou mostrar para vocês a prova de pagamento no final do vídeo. E fica comigo aqui até o final porque eu vou te ensinar um macete para poder utilizar esse aplicativo para que você consiga ganhar.